E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou explorar um pouco com vocês o aplicativo de segurança, tá bom? Do seu Redmi Note 11. Gente, é um aplicativo bem interessante, tá? Cheio de recursos muito úteis para a sua segurança, para a otimização do seu celular, tá bom? Então, sem mais demora, vamos aqui, ó, no aplicativo. E assim que você abre, ele já vai fazendo uma análise, tá bom? Alguns itens podem ser otimizados. E aí você pode otimizar ele clicando aqui, ele vai fazer uma análise da segurança do sistema, do cache, da memória RAM e da segurança em si, tá? E aí depois dessa análise, dessa otimização, ele te oferece, né, opções do que está alterando aí no seu celular para otimizar ainda mais a segurança. No caso aqui ele me sugeriu sincronização com o Xiaomi Cloud, que eu não ativei, né? E bloqueio de apps. Bloqueio de apps é basicamente você colocar uma senha em alguns aplicativos para você acessar apenas com aquela senha, tá? Então ele me sugeriu essas duas coisas e ainda me deu um relatório completo, ó, de tudo que ele foi, do que ele analisou, no caso, né? Aqui na segurança do sistema, vai vendo, vai dando um check, né, vai dando um ok em tudo que foi analisado e o que é... São opções que ajudam na otimização do celular. Como por exemplo aqui em segurança, ele me informou, ó, o MIUI está atualizado, isso é muito importante, né? Manter o seu celular atualizado, porque sempre tem PECs de segurança, né, atualizações de segurança mensais que mantém o seu celular seguro, né? E aí outra opção seria os pagamentos, os pagamentos estão seguros, né? No caso de aplicativos de banco, outros aplicativos para realização de pagamento, ele também faz uma análise. No caso aqui eu não tenho nenhum, por isso que ele analisou aqui que está tudo seguro, né? Mas caso não estivesse, caso estivesse faltando alguma senha de bloqueio do aplicativo ou coisa parecida, ele iria indicar para realizar esse ajuste aí nesses aplicativos. Voltando aqui para a tela inicial do aplicativo, a gente tem outras opções, né, ó, limpeza, é uma opção que eu utilizo muito, tá? Para limpar a memória RAM, verificar a segurança, procurar por vírus no dispositivo, a bateria, né, ele dá uma análise da bateria, como é que está, quanto tempo falta para descarregar, aqui no meu caso tem 13 horas e 25 minutos restantes para descarregar a bateria, otimizar a velocidade, então você pode limpar a memória para deixar o celular mais rápido, limpar a memória, também a memória RAM, no caso, né, a memória temporária aí do seu celular. Gerenciar aplicativos, né, você pode atualizar, gerenciar, desinstalar esses aplicativos através desse recurso e limpeza profunda, que é outra opção muito interessante, tá, porque ele procura arquivos mais pesados aí dentro do seu celular para fazer essa limpeza, que é muito interessante, porque nem sempre você tem fácil acesso a esses aplicativos. vídeos, deixa eu clicar aqui, ó, geralmente são fotos, vídeos muito grandes, né, aplicativos que você não está utilizando, aplicativos muito pesados, então ele dá toda uma sugestão aí para você limpar esses dados que não estão sendo utilizados. aqui mais abaixo você tem, ó, limpeza de WhatsApp, que é bem legal também, limpa anexos do WhatsApp, que, enfim, aqueles vídeos, fotos, áudios que você recebeu, abriu uma vez, não vai utilizar mais, não são tão importantes, você tem a opção aqui de limpar através desse aplicativo, tá bom? Outra opção, como eu já tinha dito, limpeza profunda, ele deixa aqui de fácil acesso, né, para você fazer essa limpeza e o bloqueio de apps também, tá? Mais abaixo aqui, ele traz de novo a limpeza de WhatsApp, mas também tem a limpeza de Facebook, tá bom? É no mesmo princípio, né, você vai limpar dados que não são tão interessantes de estar mantendo ali, às vezes está ocupando o espaço necessário para a memória do celular e você não sabe, né? Então, são artifícios muito legais aí para você estar utilizando. Bloqueio de aplicativos, que eu já falei, a lista de bloqueio, que são justamente os aplicativos bloqueados que você tem, bloqueados que eu digo justamente colocar a senha, né, para acessar esses aplicativos. uso de dados é outro artifício muito interessante, porque ele dá toda a estatística do uso, né, dos dados móveis, da sua rede móvel aí, do seu chip, né, da sua operadora no celular, tá? Caso você seja uma pessoa que utiliza muito dados móveis, aqui você tem acesso a umas informações bem interessantes sobre o consumo, né, quanto você gastou de dados móveis no mês e tal. Então, é um recurso que esse aplicativo também te dá acesso, tá bom? Resolver problemas, aqui no caso vai mais da parte, né, ele traz uma limpeza, uma verificação nas configurações, no desempenho, na rede, na bateria e alguns outros problemas. Aqui eu fiz a verificação rapidinho, né, e já diz, ó, tudo em ordem. E ele apareceu essa opção aqui, ó, feedback, a verificação de segurança não encontrou nenhum problema. No entanto, eu encontrei alguns. Tá, vamos ver. Aí aqui, clicando ali, ele vai te mostrar, né, como reportar alguns bugs, alguns erros, aí no seu Redmi Note 11. E aí você pode, né, escrever aqui e enviar esses dados de erros pra própria Redmi, tá bom? E aí eles vão fazer uma análise aí do que tá acontecendo no seu celular. Outro artifício bem interessante é o teste de rede, tá? Porque ele faz um teste da velocidade da sua rede. Aqui no caso eu só tô conectado ao Wi-Fi. Então ele vai fazer uma análise justamente dessa rede Wi-Fi, tá bom? Caso você também pode testar redes de dados móveis, mas aqui no caso vai ser só a de Wi-Fi, já que eu não tenho chip, né, não tenho um operador aqui nesse celular. Então, clicou em testar, pronto. A conexão com a internet está normal, pronto. Ele já dá a informação aí de que não tem nada anormal acontecendo na sua rede, né, na sua rede Wi-Fi. Voltando aqui, a gente tem, ó, Game Turbo. Muita gente acaba não conseguindo encontrar esse recurso aqui de Game Turbo de maneira muito fácil aí no Redmi Note 11. E aqui na segurança, né, no aplicativo de segurança você encontra facilmente. É por aqui que você vai encontrar. Às vezes você procura nas configurações, procura na tela inicial, na gaveta de aplicativos e não encontra o Game Turbo. Mas é basicamente aqui que você encontra ele, né, escondidinho aqui no aplicativo de segurança, tá bom? Outro recurso é a privacidade, tá bom? Aí você clica na privacidade e você vai ter algumas opções para, né, permissões, ações que são ativadas aí para estar protegendo sua privacidade, tá bom? Outra opção é a ocultação de aplicativos, né, ocultar apps. Nessa opção de ocultar apps, basicamente você deixa eles ocultos, né, como o próprio nome diz. Aqui eu tenho alguns selecionados e esses aplicativos que estão selecionados aqui, eles não aparecem na minha tela inicial ou na minha gaveta de aplicativos. Então você pode selecionar vários aplicativos que você não quer que estejam disponíveis aí. É, muito facilmente, né, na sua tela inicial. Aqui no caso eu só tenho esse, mas eu posso só colocar WhatsApp, posso selecionar vários outros, Clima. E aí para acessar eles, basta você vir aqui, ó, na própria tela inicial do celular, você vem e faz esse movimento aqui. E pronto. Ó, já tem todos os aplicativos que eu selecionei para não estarem, né, visíveis aqui na sua tela inicial ou na gaveta de aplicativos. No caso eu não estou precisando muito desse recurso não. Vou desmarcar todos os aplicativos e voltar aqui para nosso aplicativo de segurança. Os, as opções, né, os artifícios, recursos que esse aplicativo oferece são basicamente esses. A gente tem aqui nas configurações outras opções, né. Você pode carregar apenas em Wi-Fi algumas recomendações que ele dá, propagandas, mas isso aqui não é muito interessante para a gente, né. A gente, a gente geralmente está desmarcando aqui sempre que possível. A gente pode adicionar o menu na área de notificações, o menu relacionado à segurança do seu aparelho. Pode gerenciar atalhos, né, do seu celular. E algumas exceções de verificação e outros recursos aí de configurações, tá. É basicamente isso, pessoal. Um aplicativo muito legal aí que nem todo mundo sabe como utilizar, mas é basicamente isso. Tem todos esses recursos muito interessantes, tá bom. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aquele like para fortalecer nosso canal. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.